Oi gente, tudo bem com vocês? Menina, pois bem, né? 10 anos se passaram e cá estou. O tempo está passando, né, Sueli, ó? Viu? Há muito tempo eu tava pensando o que eu faria nessa data, gente. 10 anos não são 10 dias. E fez exatamente 10 anos que eu gravei o primeiro vídeo do canal. Hoje eu vim reagir a esse vídeo, assistir ele de novo, depois de tantos anos. Tem muito tempo que eu não vejo esse vídeo, pra ser honesta. E agradecer de verdade, porque nesses últimos 10 anos, né, gente, muita coisa mudou. Eu tinha 14 pra 15 anos quando eu gravei o primeiro vídeo. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu já sabia que eu amava a história, mas não sabia direito o que fazer com isso, o que seria de mim. Tudo na minha vida foi se encaixando a partir do canal. Eu vou contar isso pra vocês ao longo do vídeo, mas... Qual que é o contexto, pessoal? Por que eu comecei o canal, assim, totalmente despretensiosamente, né? Na época não havia grandes professores youtubers, havia poucos grandes youtubers também, né? Não era um sonho de carreira, não era uma coisa que eu sabia que eu poderia vir a trabalhar com isso. Mas o que rolou é que antes mesmo do ensino médio, eu já tinha o costume de fazer resumos antes da prova de história. Eu sempre amei história, sempre foi a paixão da minha vida. E antes das provas, eu tinha o costume de fazer resumos, digitados ou escritos, e compartilhava com os amigos. Eles tiravam o xeroto do meu caderno, ou eu fazia digitado e mandava por e-mail. E aí, em 2013, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, e era a minha primeira prova na escola, o meu computador estragou, e eu ainda tinha meio que machucado a mão, tava sem escrever direito. E meus amigos falaram, ah, faz um vídeo falando a matéria. Ao invés de escrever, fala você. Eu hablo mesmo, né? Eu hablo mesmo. E aí eu fiz esse vídeo, só que o vídeo ficou com uma hora de duração, e eu não consegui mandar por e-mail, e eu postei ele no YouTube. Foi literalmente isso. Literalmente isso. era um vídeo só pros meus colegas de sala, tanto que eu tô de uniforme da escola, depois da aula, gravação horrível, porque eu jamais que eu ia imaginar que isso tudo ia acontecer. Então vamos lá. Oi, gente. Eu sei que vocês devem estar, tipo, estranhando, porque eu acho que eu nunca fiz um vídeo na minha vida, na verdade. A minha voz mudou muito, né? Mas o que que rola é que o meu computador... Ah, estragou. É, o meu... Deixa eu apresentar pra vocês. O meu computador, o meu pobre Acer, que morreu no dia... Primeiro? Creio que foi no dia 1º de março. O reflexo. Estava usando ele quando ele apagou. É. E, assim, eu ia fazer um resumo pra vocês, e eu pretendia fazer no meu computador. Só que, devido a essa ocorrência, ele estragou, eu tô sem computador. Pra consertar ele, eu preciso de uma bateria nova, bateria nova custa R$100,00. Eu aceito tudo. Aqui, pausa. Na época, os meus colegas gostavam tanto dos meus resumos, ajudava tanto antes da prova, pra eles não terem que ler o livro todo e tal, que cogitaram fazer uma vaquinha para os R$200,00 do computador. Só que aí, no final, ninguém tinha dinheiro, né? Pra fazer essa vaquinha, e a vaquinha não aconteceu, e eu gravei o vídeo. Ainda bem, que nunca me deram a bateria desse computador. E, realmente, ele morreu pra sempre. Eu tentei consertar, e ele nunca foi consertado. Ações em dinheiro, caso vocês tenham me ajudado, eu vou ficar, tipo, muito agradecida. Olha aí, se eu pedi dinheiro. Então, o que que rola? Eu continuei querendo fazer o resumo pra vocês, só que, tipo assim, um outro computador que tem aqui em casa, o computador das minhas irmãs, e elas ficam usando, tipo, o dia inteiro, e eu até tinha catado uma hora, só que, meio complicado. Então, o que que eu vou fazer? Eu sei que não vai ficar muito bem, me falar de jeito certo. Não tá agradável de ficar sozinha, mas eu vou fazer um vídeo explicando uma matéria pra vocês. Desculpa, eu me sinto muito. Perdão. De fato, eu não comecei... Eu juro, essa Débora pediu desculpa, e eu agradeço mil vezes. Obrigada, Débora, de 15 anos, por ter gravado um vídeo, porque a Débora, de 25, comprou uma casa própria, com esses vídeos. E é essa aqui que eu tô. Faz um resumo, mas uma parte muito pequena, e eu, tecnicamente, não comecei a estudar história. É... Que bom, eu estudei enquanto eu fazia o vídeo. Mas eu não comecei a estudar. Então, eu vou estudar aqui ao vivo com vocês, e tentar explicar a matéria. Esse caderno? Consegui o que eu... Eu tenho esse caderno até hoje. Eu tenho esse caderno até hoje. O meu... Gente, esse caderno era meu caderno de história. Depois, eu mudei a capa dele, né? Aí, vocês tão vendo que a capa não tinha nada, eu coloquei uns quadrinhos. É até hoje. Eu vou deixar imagens aqui. Eu uso até hoje, pra formular os vídeos. Esse caderno. Isso vai ser um resumo, desculpa. O meu resumo em duas partes, que é Grécia e Roma. É... Roma não vai cair tudo. Vai cair só até o Império. Eu peço respeito com a minha família, com as minhas marinhas, com a minha Virgínia... Até a crise da República e do Império. E Grécia... Grécia vai cair mais. É isso aí. Então, não sei se vocês sabem, mas eu estudei... Antes de eu ir pro Luciano Agostinho, eu estudei na Fundação Antônio. E lá na Fundação Antônio, já que é uma escola italiana e tal, a gente aprende muito... Gente! Ai, é porque eu não tinha noção dessa época, né, gente? Na época, eu achava que o vídeo ia ser só pros meus colegas. Eu falo abertamente o nome das escolas. Hoje eu sei que isso não é legal, né? Você ficar compartilhando onde você estuda e tal. Isso que vai que... Parece um doido lá na minha porta. Gente, que doida! Não posso falar isso. Detalhes da história da Itália. Então eu... Eu ainda dei a carteirada. Ai, porque eu estudei na escola italiana e sei detalhes da escola... Ok, que é verdade, mas... Não precisava. Arrogante. Achei arrogante. Nojenta, nojenta. Tem muita coisa de Roma. Tipo, mais do que eu sei de Grécia. Tipo, bastante coisa. A gente ia preparar as coisas e tal. Bastante. Tem muita. Então, quando eu sei que eu falo um pouco mais do que vocês deviam saber, mas desculpa. Perdão. Ah, desculpa. Desculpa se eu nasci debochada. Então eu vou começar. Ai, que ódio, tá? Ah, a história da Grécia Antiga foi, tipo, o professor dividiu uma cronologia. Dividiu. É, são cinco períodos. Eu não conheço as provas da Alexandre. Eu nunca fiz nenhuma prova dele. Gente, alerta. Nossa, eu ainda falei o nome do professor. E aqui, plot twist, né? Já que vocês estão fazendo o React. Esse professor Alexandre, ele foi meu professor durante todo o ensino médio. Ele foi a primeira pessoa pra qual eu contei que eu queria mesmo fazer história na faculdade. Ele foi a primeira pessoa que me apoiou, porque a minha família na época não apoiava, né? Ele foi a primeira pessoa que me apoiou. depois que eu saí da escola, eu formei, entrei na faculdade, eu voltei pra essa escola que eu estudei. Fui estagiária dele na escola. Depois que acabou o meu estágio, ele me recomendou pro meu primeiro emprego e eu trabalhei com ele durante, tipo, um ano e meio, assim. Ele é muito importante pra mim. Ele é tudo pra mim. Amo muito! Eu chamava ele de perfeição. Ele amava ele. Super inspiração. Nome, data, essas coisas. Mas os nomes dos períodos, eu acho que é, tipo, extremamente importante você saber e saber as datas, tipo, mais ou menos. Não saber o ano exato que acabou, que começou, mas saber, tipo, mais ou menos. Existem só um período pré-américo, período américo, período arcaico, período clássico, período helenístico. Tipo, tá tudo no caderno escrito bonitinho, cronologia. Primeiro, é o período pré-américo. Pré-américo, tipo, não precisa saber muita coisa sobre ele. A única coisa que você precisa saber, tipo assim, Grécia. Hoje, quando fala Grécia, a gente normalmente, tipo, pensa no país. E atualmente, o país Grécia não é um país muito grande. Mas, antigamente, a Grécia Antiga, ela não era só o país que a gente conhece hoje. Ela englobava outras regiões. E, tipo, eles não faziam, tipo, eles não determinavam, por exemplo, essa região até essa é Grécia. Não, pra eles, esse é um sistema muito fácil de determinar quem era grego e quem não era. Esse sistema era quem falava a mesma língua era o mesmo povo. Os outros, eles chamavam de Bárbaros. 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 Palavra importante. Bárbaros. Bárbaro. Bárbara. Bárbaros. Bárbaro. Bárbaro. Então, os falantes do grego eram gregos. Se cidadão grega é outra coisa. Não confumam, tá, gente? Então, quem falava grego, independe de ser mulher, estrangeira, trans... Há 10 anos, eu falando de cidadania grega. Quem não falava era bárbaro. Eu tinha... É um livro infantil, galera. Eu tenho esse livro ainda. E eu também recomendo esse livro. Ainda recomendo. Eu gosto de ler. E esse livro tem na biblioteca da escola. É muito legal. Esse livro é engraçadinho. Eu não sabia editar vídeo, né, gente? Então, eu não curtei. Me desculpa, sinceramente. Eu preferia... Aqui, cidades e estado. Cidades e estado eram mini-países... Isso, tipo assim, é uma explicação que esse é um livro para crianças. Então, isso é uma explicação bem rudimentar. Para de criancista! Cidades e estado eram mini-países formados por uma só cidade, cada qual com governo e exército próprios. Por exemplo, vamos supor que a região metropolitana de Belo Horizonte seja uma pólis. a pólis tinha um lugar chamado Ágora. Essa é uma palavra importante. Imagina, a praça do site de nossa Ágora. Como é que é essa palavra? A praça do Papa. Ágora era... Nossa Ágora. Era o lugar... Normalmente, no centro da cidade, Atenas, por exemplo, era uma Ágora, onde tinham os principais prédios públicos, tipo, bibliotecas, o Senado, onde eram tomadas as decisões mais importantes. Eu ainda faço muito isso, de ficar... Onde se reuniam... Nessa época, eu precisava usar óculos. Onde reuniam cidadãos para discutir a vida política, decidir sobre ações a serem tomadas. E, tipo assim, Ágora era o centro da decisão... Mas meu cabelo tá bonito. Tá precisando de ponto. Mas não era o centro econômico da cidade. Esse é um ponto importante, tá? Galera, não confundam Ágora com economia. Ágora era o centro das decisões políticas para si do imperialismo ateniense. Democracia. Isso é extremamente importante. Extremamente... De fato. Tanto que eu tô apontando para a câmera. Eu tô fazendo uma coisa meio autoritária que eu tô apontando para a câmera e falando... Você tem que saber isso. Acho que eu tô meio teatral hoje. Desculpa. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional. Mas que competência. Mas que cuidado. É que eu tô nervosa, sabe? Porque eu tô muito brava com a situação do meu computador. Tanto que eu estou... Meu! Ela não tem esse direito. Gente, eu tava meio... meio lelé mesmo. Eu acho que eu sou meio lelé, né? Auge da democracia... Só piorou desde então. Você consegue imaginar essa menina surtando com o Irem? Como que rolava a democracia tem... Uma característica muito importante... Essa parte inteira que eu vou falar... Eu ouvi uma frase muito legal de um poema esses dias que falava eu não consigo abandonar a pessoa que eu costumava ser. Então eu carrego ela junto comigo. Eu acho que é um pouco isso. Porque tipo... Sou eu, sabe? Eu... Essa personalidade... Meio... Louca, 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 louca de pedra. Meio... E só eu, assim. Eu dei uma melhorada em vários aspectos. Uma piorada em outros. Agora eu falo com mais eloquência. A minha voz mudou também, né? Porque eu operei a garganta. Eu tinha problema de garganta e operei em 2018. Então eu fiquei muitos anos com essa voz mais anasalada, né? E é isso. Eu não posso abandonar essa pessoa que eu costumava ser. Então eu levo ela junto comigo e ela faz parte de quem eu sou hoje, né? Prestem atenção, pelo amor de Deus. Prestem atenção nessa parte. Tipo, é essa parte de mim que surta com o Enem todo ano, entendeu? Me ajuda, né? Todo ano eu evoco essa Débora e ela surta. Aquela vai ficar, inclusive, muito esquisita. Minha voz também é muito esquisita, porque é uma parte muito importante. Prestem atenção. Democracia Atenece, como que rolava? Uma característica muito importante que vocês têm que saber da democracia Atenece é que era uma democracia direta. A democracia hoje é indireta. Por exemplo, você não vai lá no Senado e vai falar Não, presidente, eu não gostei dessa lei que você aprovou. Não. O que você vai fazer? Você vai votar em pessoas que vão te representar. Você não vai lá chegar lá no Palácio do Planalto quebrando o barraco, né, galera? Você vai eleger uma pessoa que você acha que é apta a representar o seu interesse. Tadinha, que barro. Calma, Dancinha. Por quê? Porque sim. Costurou a cultura grega com a cultura oriental e formou, assim, a cultura helenística. Isso é muito importante saber, gente. Por favor, sabemos disso. Cultura helenística é a mistura, a fusão entre a cultura grega e a cultura oriental, que é a cultura oriental, que aconteceu quando o Alexandre é grande costura. Tadinha, gente. Eu tinha problema de arrebranta, coitada. E a língua muito treza. Um exemplo. Muita coisa mudou, tipo assim, na minha voz, né? Porque eu cortei o freio, eu operei a garganta. Também teve a cirurgia que eu fiz, que eu tenho 21 parafusos no rosto, né? Então, eu fiz uma cirurgia ortognática. Tem vídeo no canal sobre isso da época também. Deu toda... A cara toda quebrada. Então, juro, esse canal viu muitas Déboras. Muitas Déboras. E eu tenho certeza que daqui a uns anos eu vou olhar e pensar essa Débora que eu sou hoje não é a minha melhor versão. Mas eu estou trabalhando para ser cada vez uma melhor Débora, né? Pode terminar, pode ficar em um monte de exercício também. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas a minha bateria acabou e aí eu tive que dividir esse vídeo em duas partes. Oi, de novo, aliás. A bateria acabou e depois o vídeo não deu para eu terminar. Eu não sei se vocês lembram que no meio do vídeo passado, eu falei que minha garganta estava meio ruim porque eu achava que eu estava doente. Então, eu de fato fiquei doente, tanto que eu estou doente agora. Eu estou de pijama, deveria estar na cama, mas aproveitei o meu recesso para ler a matéria e vou terminar o resumo finalmente. É, eu realmente eu sou muito dramática, eu percebo, né? Tipo, nossa, vejam como estou sofrida aqui, doente, tadinha, mas tá, enfim. Eu estou fazendo muito autocrítica, né? Eu vou melhorar, vou levar para a terapia isso. Então, assim, haja terapia. No último vídeo, a bateria inconvenientemente parou no meio da frase que eu estava falando e ela, tipo assim, a frase final. Então, eu vou terminar rapidinho. O que que rola? Depois da morte do Alexandre o Grande, o Império Grego se desmembrou e foi conquistado pelos Romanos. Aí, acaba a parte sobre Grécia e começa a parte sobre Roma. Roma é o que eu mais gosto de falar, eu sei muito. Roma, até hoje, é o que eu mais gosto de falar. Um sonho é um dia fazer mestrado em Roma e já aviso a Débora de 10 anos atrás que vai continuar sendo por muito tempo e que você vai para a Itália estudar, que você vai correr muito atrás disso mesmo. Roma vai continuar sendo sua grande paixão. E você vai tentar aprender latim, mas é difícil pra cacete. Aí, você vai desistir do latim. Eu já desisti, mas eu quero fazer com que você desista também. Mas é a vida. Talvez um dia eu volte. Eu acho que não, mas quem sabe? Se eu ficar louca, né? Eu vou usar como fonte essa. Esse livro... Eu ainda tenho esse livro! Ele tá me entendendo, mas ele é muito bom. Essa estrelinha é Roma, tá? Essa é a região do Lástico. Então, os romanos, eles descendiam dos povos dessa região. Mas que tanto de papel, que tanto de... Uh, Deus tem um recorde. Nós, inclusive, são os povos latinos porque a nossa língua deriva do latino. Aqui, esse livro didático que eu tô segurando, eu ainda uso ele. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Eu recomendo ele pra todo mundo. Ele tá aqui do meu lado. Eu gosto muito desse livro até hoje. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra preta. O mar Mediterrâneo é todo esse mar aqui dentro. Então, olha só, o mar é, tipo, romano. É porque ele tá todo ocupado por Roma. E o que significa? Ter o monopólio do mar Mediterrâneo. Primeiro, significa dinheiro. Muito dinheiro. é porque essa região é muito rica, isso é muito louco. Tipo assim, minha explicação não é boa, mas não é ruim. Tipo, ela poderia ser mais direta ao ponto, ela poderia ser mais resumida, eu poderia ficar menos tempo ficando pensando do que eu vou falar. Mas, tipo, é a semente do que eu sou hoje. Não é um começo ruim. Eu não acho um começo ruim. Começo? Não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ter o dentro dessa região é, tipo, muita entrada de capital. Tipo, é espontâneo. É espontâneo, né? Eu não cortava os vídeos, não editava, então é isso, é tudo isso aí. Galia é... Aqui, ó, tem um mapa aqui. Esse mapa, eles vejam, eles têm que ser obelhidos, relem a sua infância e estudem história. E a minha dica é essa pra vocês. Estudem sempre. Ele virou o principal general romano. Aposição, papai. Certo. É Augusto César. Então, ele se tornou imperador e com isso acaba a matéria dessa prova. Uhul! É... Consegui. Agora, eu vou dar só uns recadinhos rapidinho, só pra tudo que eu ia falar com vocês. O que que rola? Eu... Meu computador estragou e tal, por isso que eu tô fazendo o vídeo. Eu queria saber se vocês gostaram do vídeo, porque, tipo, eu achei muito mais tático fazer um vídeo do que fazer um resumo, porque resumo é uma coisa muito cansativa de se fazer, principalmente quando vocês ficam me cobrando. É uma coisa muito chata desse fato. Débora, para de falar isso que você vai ficar 10 anos falando pras pessoas fazer resumo! Mas eu faço porque me ajudam a estudar e ajudam muito de vocês. Então, eu queria saber se vocês gostaram e tal, se vocês tiveram, sei lá, alguma dúvida, alguma... E também, eu vou... Eu vou tentar pôr esse vídeo direto no Facebook, só que acho que não dá. Então, eu vou ver se eu ponho no YouTube. Tá vendo, gente? Eu tô falando pra vocês, o vídeo não era pra ser postado publicamente, era só pros meus colegas, só que não coube pra mandar por e-mail e nem pra pôr no Facebook, eu não lembro de ter. Eu não lembrava disso, que eu tentei pôr no Facebook. Mas eu realmente, tipo, não era pras pessoas do mundo verem. E eu creio, creio, eu não tenho certeza, que a Rafinha, vocês não conhecem a Rafinha, a Rafaela Cortado, do primeiro ser, eu creio que ela vai fazer um resumo. Ela me disse que ia fazer, eu não sei. então, se vocês não quiserem... Spoiler, ela não fez o resumo, ela já apareceu, inclusive, em vídeo aqui do canal, hoje ela é médica. Ela não teve resumo. E se você viu o vídeo até aqui, muita obrigada, porque assim, é preciso muita paciência pra ficar me vendo esse tempo todo, né, gente? Ô, juro. Pra todos que me viram até aqui, precisa ter muita paciência. Eu sou uma pessoa muito agradável de conviver e tal, de aguentar. Você tem sangue de Maria bonita. E principalmente eu falando igual uma matraca, porque tipo, o vídeo vai ficar com tipo uma hora, então, você viu o vídeo até aqui, você mora dentro do meu coração. Te amo. É só isso, eu queria pedir pra vocês não deixarem de estudar ainda, com eu fazendo resumo e tal. Não deixem de ler o livro, de ler o caderno, de ver asterix e obelique, se puderem ler a Odisseia e a Ilíada. E é só isso. Boa sorte na prova, gente, melhoras pra mim. Falem se vocês gostaram e tal. E um beijo. Gente, eu era muito autodepreciativa, né? Tudo é... Nossa, eu sou muito chata, eu sou muito horrível. Eu confesso que eu preciso melhorar nesse aspecto. Dez anos passaram e eu ainda preciso melhorar, mas poxa, não é um início ruim, sabe? Eu tinha 14 anos, gente. Tinha 14 anos, mas, nossa, muitas memórias. E tipo, depois desse vídeo, eu continuei fazendo vídeo, só que eu fazia com uma frequência muito baixa. Eu fazia realmente só quando eu tinha prova, né, na escola. E aí, o que rolou é que as pessoas começaram a ver, começaram a gostar, eu fazia toda a prova. Só que quando outras pessoas, tirando os meus colegas de sala, viam e comentavam, eu ficava muito motivada, eu ficava muito feliz, eu me sentia bem, sabe? De ver que tinha gente que gostava de me ouvir falando de história. E eu nunca parei. E, literalmente, eu nunca parei. e não pretendo parar também, né? É o sinal que a mãe tá famosa, né? Enfim, pessoal, desde esse vídeo, 10 anos se passaram. Eu me formei em história, continuo sendo professora, só que online. E eu só tenho a agradecer, honestamente, a Débora, de 10 anos atrás, né, que o computador estragou, que fez tudo isso e não parou de fazer. Mas, principalmente, a vocês. Eu sei que tem muita gente que me acompanha desde o início, desde muito tempo atrás. Sei que pra muita gente que parou de acompanhar porque já conseguiu alcançar o seu objetivo, eu me torno uma lembrança desse momento aí de vestibulando, dessa era de estudos. E, assim, é um privilégio, de verdade. É um privilégio enorme fazer parte da jornada de vocês, da caminhada de vocês. E é um privilégio pra mim que vocês também me deixem, de certa forma, entrar na casa de vocês e na vida de vocês e tenham acreditado em mim quando nem eu acreditava. Porque se não fossem aquelas pessoas que viram a Débora de 14 anos e pensavam ela tem futuro, a Débora de 25 não estaria aqui plena, feliz, realizada, mas ainda com muitos sonhos pra alcançar. Então, de verdade mesmo, de coração, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Muito obrigada por esses 10 anos, muito obrigada por tudo e é isso, gente. Muito obrigada, muito, 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 muito. E para os outros anos que virão, tá? Não deixem de acompanhar. Às vezes eu sumo, mas nunca vou sumir pra sempre, tá, gente? Continuo trabalhando aqui a mil, fazendo os resumos, fazendo o que eu mais amo que é falar de história. Muito obrigada por tudo, absolutamente tudo, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.